O Capitão Rodovalho tá ligando. Escolha um lugar pra ir. Vamos lá! O Capitão Rodovalho não consegue achar seu telescópio. Tente encontrar. É o telescópio. Pegue! Toque na bandeira para finalizar sua missão. Espetacular! Vamos envolver. Muito bem, filhote. O Capitão Rodovalho vai poder ver os pássaros novamente. Quase lá, filhote. Ache mais alguns petiscos pra ganhar um prêmio. É uma caixa de presente. É um super petisco. Toque pra comer. Toque pra comer. Quando o filhote come super petisco, ele pode ir bem rápido. Parece que isso vai no lixo reciclável. pra comer. É... Para comer. A prefeita Godwin está chamando. Aonde você quer ir? Estamos com tudo! A prefeita Godwin perdeu a bolsa. Consegue achar a bolsa rosa? Ali! Parece a bolsa da prefeita. Bela descoberta, filhote. Vamos devolver para a prefeita. A prefeita Godwin está aliviada que você achou a bolsa dela.